Falo agora sobre educação, hein? Professores e trabalhadores da rede municipal de educação decretaram greve de 72 horas a partir de hoje. Lorena Dias tem as informações pra gente. Oi, Lorena. Isso mesmo, Silvana. A decisão foi anunciada depois de uma assembleia na qual a categoria rejeitou a proposta de reajuste da prefeitura de 3,62% aí de reajuste salarial. Com essa paralisação de 72 horas, as escolas municipais como essa aqui do bairro de Piatã serão afetadas, serão impactadas hoje, amanhã e quinta-feira. Ou seja, as aulas só devem ser retomadas na sexta-feira. Os professores municipais estão em estado de greve desde o dia 5 de março e cobram, entre outras coisas, essa equiparação dos salários ao piso nacional, que atualmente é de cerca de 4.600 reais. De acordo com a categoria, o salário atual para os professores de nível 1, com jornada de 40 horas semanais, é de menos de 2.900 reais. Além de paralisar as atividades nas unidades escolares da capital, está prevista também uma manifestação do Dia Nacional de Luta em Defesa do Piso, a partir das 10 da manhã na Avenida CM e outros atos serão realizados amanhã na Secretaria de Gestão de Salvador e na quinta-feira, quando acontece uma Assembleia Geral e novas rodadas de negociação. A gente, é claro, continua acompanhando essa movimentação, a gente já acompanha desde o início, eles estão intensificando agora, no mês de março, porque março seria o prazo final para a Prefeitura apresentar um reajuste, apresentar uma proposta diante das leis que envolvem as eleições, o posicionamento do sindicato para que essa situação seja resolvida o quanto antes. E a gente torce para isso, é claro, até porque os alunos acabam sendo afetados com essas paralisações, essas mobilizações. Então, hoje, amanhã e quinta-feira, as aulas serão impactadas aí, já que os professores estão paralisados e somente na sexta-feira, essa situação deve voltar ao normal nas escolas municipais daqui de Salvador, Silvana.